Meu nome é Eloy Fernandes Fernandes, sou coordenador do curso de extensão da PUC, em parceria com o IBP, que é o MBE Energia. O objetivo desse curso é formar e qualificar pessoas com alto grau de qualificação, que envolve atividade na área de tecnologia, regulação, planejamento, finanças, meio ambiente e sociedade, e com a perspectiva também de olhar o futuro e as transições da energia. É um corpo docente qualificado com grau de exigências tradicionais da PUC-RI. A importância da parceria do IBP com a PUC é que o IBP traz ao curso um ingrediente que é fundamental para esse tipo de atividade, que é o envolvimento da indústria. O grande objetivo de formação de recursos humanos é pessoal que vá se qualificar para cargos diretivos das empresas e das instituições.